A ação foi realizada em 12 locais de Santa Maria somente para o grupo de idosos com 67 anos ou mais, que recebeu a primeira dose do imunizante no dia 1º e no dia 3 de abril. A Coronavac produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo estava em falta no país. Que horas o senhor chegou hoje aqui? Como é que foi esse processo? Em torno das 7h30. Tinha bastante na frente já? Tinha bastante. Eu peguei a ficha 693. Foi bem rápido, rapidíssimo. As pessoas têm que se cuidar. Tu vê muita gente aí que não está usando máscara, é entreveiro, é aglomeração de gente. São relapsos, relapsos mesmo. Não foi só eu. Várias pessoas foram tiradas da fila depois de estar aqui há duas horas quase. Foram tiradas da fila porque não tem 67, tem 66. Eu tenho 66, faço 67 daqui a dois meses. Fui tirado da fila. Agora, de novo, daqui uns dias eu vou ter que vir para cá com a vacina bem vencida, porque a vencida já está há vários dias. Eu fiz no dia 1º do mês passado. A vencida já está há vários dias. Eu tenho que vir aqui de novo. Eu tenho comorbidades, eu tenho problemas graves, eu tomo morfina para poder viver. Eu tenho que vir aqui para a fila de novo. Outro local que recebeu o grupo na manhã de terça-feira, 11 de maio, foi o Clube Dores. Por volta das 10 horas da manhã, não havia mais movimento no espaço. Cerca de 700 doses foram aplicadas durante duas horas de vacinação. Eu tenho que vir aqui.